E aí galera, cheguei na casa nova aqui, começando mais um vídeo no canal, diretamente de Portugal, Bruno Xavier na área. A gente se mudou da fazenda e hoje vocês vão fazer um tour no nosso novo AP. Começando pelo começo, aqui tem a porta e o olho de peixe, aqui tem o interfone, para liberar o povo para entrar no prédio. Aqui nesse ponto você vê a geladeira, que é muito boa para gelar alimentos, e aqui o congelador é na parte de baixo, olha aí. Fogão de última geração, que não tem fogo, mas esquenta mesmo assim, é tudo com eletricidade. E tem até um bocado de comida aqui pronto, hein? Arroz com brócolis. Máquina para preparar o café. Aqui tem um, dois, três, quatro armários para guardar a comida, hein? Vamos ver se tem comida aqui dentro. Será que tem comida? Olha, tem boquinha comida, tem que comprar comida. Tem uma garrafa d'água, beba água. O secador de pratos aqui, né? Para você escorrer os pratos. E tem a pia para lavar os pratos, que é a torneira. Doutinho de limpeza para os pratos. E uma bela área de alimentação, olha aqui, que coisa linda, de mágoa. E duas cadeiras para você sentar. Para ninguém ficar perdido, tem um relógio. Aqui você sabe as horas do dia. E a luz do banheiro, que é do lado de fora, né? A Europa é sempre do lado de fora. E vamos lá, entrar na residência chamada casa de banho. Aqui é a casa do banho, porque ali você toma banho. Privada tem bidê, que é uma diferença grande aqui nas casas. No Brasil você não encontra isso em todas as casas. Tem um chuveiro, que todo chuveiro vem com essa mangueirinha aqui, ó. E você pode tirar dali e usar como ducha. O chuveiro não é preso na parede. Sempre é assim aqui na Europa. Quase sempre. Uma pia para você lavar as mãos, se lavar. E aqui tem um espelho. E um cava muito gordo na frente desse espelho. Aqui temos a famosa máquina de lavar roupas. Você bota a roupa aqui dentro, sujinha, e ela sai limpinha. Casa de banho, banheiro, apresentado. E agora vamos para os dormitórios. Esse é o lugar de dormir do Dadinho. Manda um salve aí, Dadinho. Vamos agora para o meu dormitório. E aqui a minha cama. Lugar de dormir, armário. Tem lugar para colocar televisão, mas ainda não tem televisão. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa vista daqui do apartamento. Vamos embora. Olha aí pessoal, aqui tem uma varandona. Tem lugar para secar roupa. E aqui a vista. A vista de Valência. Muito movimentada. Muito carro passando. Muitos prédios. Olha aí. E ali tem uma fonte. Fonte de água. Que jorra do chão. Cavanão. Apartamento pequenininho. Está terminando o tour no apartamento. Mas ainda tem umas coisinhas para mostrar. Ainda tem a entrada para mostrar. E olha isso aqui como é chique. Na Europa tem muito esse costume de ter o store. Que é uma cortina de... Uma cortina de plástico. E algumas você tem que puxar uma cordinha. Mas aqui no apartamento. É só apertar o botãozinho. E ele vem descendo. Aí ó. Top demais. Agora vamos partir para mostrar a saída do AP aqui. O elevador. Que também é uma área muito legal. Olha aí. Vai descendo devagarzinho. E... Partiu o elevador. Aqui galera. É o corredor do AP. Tem até um cheirinho de coisa nova. Ele tem essas luzes que vão se acendendo por sensor. Enquanto a gente caminha. Estou falando mais baixinho aqui. Porque é área comum. Então tem que fazer silêncio. Olha o silêncio que é aqui. Bem silencioso. Então estamos esperando o elevador chegar. E chegou o elevador. Vamos embora agora. Para o zero. Olha aqui ó. Tudo bem. O elevador também novinho. As coisas aqui nesse prédio. Tudo muito novo cara. Tudo muito... Bem arrumadinho. Bem cuidado. Chegando. Cabe oito pessoas nesse elevador aqui. A 600 quilos. Cadê Dadinho? Chegando. Dadinho já deve ter vazado já. Então aí ó. Saída do AP. E aqui a nossa vizinhança. Onde vão ser gravados os nossos vídeos agora. E aí galera. Esse é o prédio que nós estamos morando agora. É bonito por dentro e por fora. E aqui é uma área bem central. Como eu já falei aí no vídeo. Dadinho está admirando o prédio agora. Está aí. Estou saindo daqui. Vou fazer um conteúdo para vocês diferente. Vamos mostrar uma feira de antiguidades que está tendo. E explicando aí por que a gente se mudou da fazenda. Lá estava muito isolado da cidade. A gente tinha que andar bastante para fazer tudo. E não tinha uma internet da hora também. A internet estava muito devagar. Estava difícil para postar os vídeos para vocês. A gente até tentou colocar a internet lá. E não tem cobertura. Não tem cobertura da fibra ótica. Lá não chegava. Por mais que a gente quisesse. Não chega uma internet mais rápida. Que dê para postar os vídeos para vocês. E como eu estou postando vídeo todos os dias. Aí todos os dias tinha que fazer uma correria. De ir em algum lugar. Para conseguir uma internet melhor. Então a gente acabou que resolveu mudar para esse apê aqui. Fica melhor para muita coisa. Para ficar mais acessível a tudo. Galera. E nas nossas caminhadas. E nas nossas caminhadas por aqui. Na redondeza. O Dadinho já sabia da feira de antiguidades. Que tem aqui uma feira grandona. A gente vai fazer o próximo vídeo agora. Para vocês. Então já paramos aqui. Já chegamos nesse local. Rapidinho. Do apartamento até aqui. Deu dois minutos de caminhada. Então já é o benefício de estar morando na área central. Você está próximo de onde está acontecendo todos os eventos. De onde a vida. Mais vida. Acontece mais. Então a gente parou aqui. E tentei aqui agora para terminar de conversar com vocês. O que eu achei do apartamento. Um apartamento é pequeno. Mas muito confortável. Muito novo. Tudo muito. Parece que acabou de fazer. Sabe? Então até o cheiro é diferente lá. E a gente saiu de um ambiente mais rústico. Saímos da fazenda. E agora a gente veio para esse AP aqui. O que é bom na mudança? É a minha décima nona mudança. Em menos de quatro anos. Três anos e um mês. Que eu completei três anos aqui na Europa mês passado. Décima nona mudança. Trazendo sempre conteúdo para vocês. Trazendo sempre novidades. Cada mudança muda também a energia. E a gente começa a ter novas ideias de conteúdos para vocês. Então já está aí um conteúdo. Mostrei o AP para você. Como que é lá por dentro. Como que é a nossa nova residência. Vai ter mais vídeo lá com certeza. Porque agora a gente vai estar morando lá. E aí vocês vão ver mais detalhes durante. Mas acho que vocês viram bastante detalhes. Então durante o dia a dia aí. Estou postando vídeo todo dia para vocês. Vocês vão ver mais detalhes. Valores. Todo mundo quer saber de valores. Cara. Realmente é muito top. Valença tem um valor muito bom de aluguel. Então saiu ali 200 euros por quarto. Mais as despesas. Água, luz, internet. Água, luz, internet. E gás. Tem gás também, Dadinho? Não. Não. É água, luz e internet. Só isso aí. Então ficou ao total duas pessoas. 400 euros mais despesas. Vale a pena, cara. Área central. Próximo de tudo. Próximo dos pontes da cidade. Próximo da rodoviária. Próximo da estação de trem. De comboios. De trens, né? A gente se confunde até. Aqui os caras falam comboio. No Brasil é trem. Deixa o carro passar aqui. A gente continua o videão para vocês. E mais uma dica que eu deixo aqui para vocês, né? Olha. Eu fiz 19 mudanças em 3 anos. Então você vai para fora do país. Você não pode ter medo de mudança, né? A mudança, ela é desconfortável. Mas sempre traz uma evolução. No meu ponto de vista. Porque você vai ver novos lugares. Principalmente para quem produz conteúdo para a internet. Você vai ver novos lugares. Você vai aumentar o seu repertório de criatividade. Você vai ter novas informações. Então isso vai alimentando aqui a mente, né? Para trazer um conteúdo da hora para vocês. E mesmo quem não trabalha produzindo internet. Mudar traz novos ares, né? Então você vai ver novas coisas. O mundo é tão grande. Tem tantos lugares para conhecer. Ficar só num lugar assim, né? Não é muito minha cara, não. Por mais que você fique só num lugar. Se você for ficar só num lugar. O interessante é viajar. Conhecer. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. É totalmente diferente da gente só ficar estudando em casa. Vendo na internet. Vendo os outros passear. Então é outra vibe. Você vê com os próprios olhos. Coisas que você só via em livros. Coisas que você só via em filmes, né? Então é isso, galera. Estamos terminando esse vídeo por aqui. E o que eu sempre falo para você aqui, ó. Estou me dedicando. Estou postando os meus vídeos. Estou dando os meus passos em direção do meu sonho. Que é fazer o canal crescer. Ter mais liberdade. Viajar mais ainda. Mostrar mais o mundo para você. E você? Está fazendo o que pelo seu sonho, né? Tem que todo dia construir. Colocar um tijolinho lá. Dar um passinho na direção do seu sonho. Que é possível, gente. É possível. Eu tive muitos sonhos e hoje eu estou vivendo muitos deles. Então é só acreditar que sonhos são possíveis. Uma hora você chega lá. Tamo junto. Até o próximo vídeo.